E hoje a presidenta Dilma Rousseff exonerou cinco ministros de Estado. A maioria deles sai para votar no processo de impedimento no domingo. Quatro dos cinco ministros de Estado exonerados nesta quinta-feira têm mandato de deputado federal e pediram para sair do Ministério com a intenção de participar da votação no próximo domingo do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Marcelo Castro, que ocupava a pasta da saúde, é do PMDB e diz que, independentemente da orientação do partido, vai votar contra o impeachment. Nós sempre convivemos, desde a origem do PMDB, com os contrários. O que é que nós queremos? O respeito às posições divergentes, como nós sempre respeitamos as divergências dentro do partido. Mesma posição de Celso Pancera, também do PMDB, que ocupava o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e diz estar convicto de que não há motivos para o impedimento seguir adiante. Eu tenho a minha convicção formada. Eu li não só a peça do relator da coisa, como também li os documentos do pedido da OAB e não me convenceram do crime de responsabilidade. Também foram exonerados a pedido os ministros Mauro Lopes, da Secretaria de Aviação Civil, e Patruza Nanias, do Desenvolvimento Agrário. No começo do dia, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os 27 deputados que votaram contra o pedido de impeachment na Comissão Especial da Câmara dos Deputados na semana passada. Na saída, os parlamentares disseram que a presidenta agradeceu o apoio e se mostrou otimista em relação à votação de domingo. A presidenta agradeceu e reiterou que não tem crime de responsabilidade, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, então estava aqui o campo da democracia no Brasil hoje. Na esplanada dos ministérios, o muro vai separar os manifestantes que quiserem acompanhar a votação no gramado. O esquema de segurança é de responsabilidade do governo do Distrito Federal, mas a Força Nacional de Segurança Pública também estará à disposição para atuar em caso de emergência. Nós colocamos a Força Nacional à disposição, a pedido do senhor governador do Distrito Federal, ela vai, sobretudo, se concentrar em proteger o patrimônio federal, os edifícios em que se encontram os ministérios, ali nós faremos, vamos dizer, uma concentração dentro dos ministérios e estaremos à disposição em caso de emergência para intervir, para garantir a lei e a ordem. Obrigado.